Oi, olá, olá! O Family já tá com a cara do verão, né gente? Cores de verão, estampas de verão, essas blusinhas, essa aqui tem bojo, 28 reais em duna Essa também tem bojo, 25 reais em duna Essa daqui é tipo uma seda, um crepinho de seda Camisa com botões dourados, elástico na manga, 30 reais Aqui o tamanho, normalmente vai no máximo até o 44 Camisa, 30 reais, final do vídeo eu mostro o cartão Querida seguidora, já assista um pouquinho de anúncios Pra me ajudar aí a ter salário Se inscreva no canal, dê like Lindo, cropped de manga longa, onça Olha esses daqui, 3 por 100, uns coletes assim, meio a vetaria, né? Aqui 30 Colete chique com golona, um botão só dourado Deixa eu ver o que mais tem pra cá Essa jaquetinha, as riscas de giz, 30 reais A chave é o que? Celular, CPF? CPF Deixa eu ver as cores Vou mostrar o cartão Beijos, até o próximo Beijo, amor Beijo, amor Beijo, amor Beijo,raktion Beijo, A CIDADE NO BRASIL